Os três chutes mais fortes da história do futebol. Esses chutes foram tão fortes que desafiaram as leis da física. Se liga! No terceiro lugar temos Steven Haydn, que marcou um gol antológico com um chute incrível, atingindo a impressionante velocidade de 189 km por hora. Em segundo lugar, o brasileiro Hulk mostrou sua força fenomenal ao lançar um verdadeiro míssil, alcançando nada mais nada menos que 200 km por hora. E o jogador com o chute mais forte da história é o brasileiro Rony. Em uma cobrança de falta, ele mandou um verdadeiro chutaço, atingindo uma velocidade incrível de 210 km por hora.